Você vai desenhando as formas Aí tem um pedalzinho desse aqui Que é um teclado quebrado Alá já havia Um teclado quebrado Tirando todas as teclas, só três E de maneira que o cara usa um jampo Os dois pedaços do trato Você pode controlar Essa interfacezinha Que é muito própria Aí no caso ele desenha formas Aí tem diversos instrumentos Que é ligado a uma mesa de som E aí o que é que acontece Quando eu to tocando Eu posso gravar loops Com um pedal de loop Certo? E associar essas formas Geométricas E aí eu posso agrupar Como aí eu agrupei Aí essa daí significa esse loop Essa é o outro loop Tudo isso no caso Está dentro daquela mais Bem a metáfora do PD Você agrupar coisas Aí tem essa situação aqui Tem esse loop Que eu gravo os quilômetros Aí a gente associa Aí eu posso abrir a onda Quando eu alterar Depois dessas caixinhas pretas Eu abro Altera Tem o efeito lá dentro É... Aí tem esse outro módulo Que também é tipo um pé Não? Onde eu posso... Ele funciona meio como se fosse um piano Nos motos que eu já ver Toda vez que eu toco Ele libera E aí Aí...